Dabrý večí, boto já idô Dabrý večí, boto já idô, 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 Dabrý večí, boto já thereby recur Se inscreva no canal. Bom dia, meus amigos, Vocês acham se tindirindis no coro? Como vocês acham se tindirindis no coro. Como vocês acham se tindirindis no coro. Bom dia, meus filhos, Vocês acham se tindirindis no coro. Se tindirindis no coro. Como vocês acham se tindirindis no coro. Como vocês acham se tindirindis no coro. Como vocês acham se tindirindis no coro. Bom dia, meus filhos, Se tindirindis no coro. Se tindirindis no coro. Se tindirindis no coro. Como vocês acham se tindirindis no coro. Se tindirindis no coro. Sem wiegmedis no coro. Como vocês acham se tindirindis no coro-pupo. Então se tindirindis no coro. Se tindirindis no coro. Mas se tindirindis no coro. Yoi! 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 PUNP!